Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos dar início a mais uma receitinha. E a receita de hoje é um pavê de maracujá com chocolate. Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas. E duas caixas de creme de leite. Eu estou usando de 200 gramas, tá? Cada caixinha. E agora vamos estar acrescentando também 250 ml de suco concentrado de maracujá. E agora vamos misturar muito bem. Agora eu vou estar passando para o meu refratário. Agora pessoal, vamos estar passando para o refratário. Eu tenho aqui um refratário e eu vou estar colocando um pouco desse nosso creme. E em seguida eu vou estar colocando os biscoitos. Eu estou usando aqui o biscoito maisena, mas vocês podem usar o biscoito maria, o biscoito champanhe. E eu vou estar arrumando. Pronto, coloquei a primeira camada de biscoito. Venho novamente com o creme. E vou fazendo assim até completar. Pronto pessoal, já coloquei todas as camadas aqui do creme com o biscoito. Agora eu vou levar o nosso pavê à geladeira para ganhar um pouco mais de consistência. E enquanto pessoal, o nosso pavê está na geladeira, vamos preparar o ganache. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate ao leite, tá? E vou colocar meia caixinha de creme de leite. E agora eu vou estar levando ao micro-ondas para derreter. Pronto pessoal, já preparei o ganache. Agora vamos estar colocando no pavê. Deixei por uma hora na geladeira. Agora vamos estar colocando o ganache. Agora vamos levar novamente à geladeira por 3 horas. E olha só pessoal, já ficou pronto o nosso pavê de maracujá com chocolate. Ficou por 3 horas na geladeira. Agora eu vou estar cortando um pedaço dessa delícia. Para poder mostrar melhor para vocês. Olha para isso. Olha que maravilha de pavê de maracujá com chocolate. Agora eu vou estar experimentando essa delícia. Uma delícia. Façam na casa de vocês, final de semana, se aproximando. Faça esse pavê de maracujá com chocolate. Que eu tenho certeza que todos vão gostar. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Deixar o joinha de vocês. Comentar e compartilhar em suas redes sociais. Beijos e até a próxima receitinha, se Deus quiser.